O nosso produto consiste num produto concentrado para limpar e proteger painéis solares. O que acontece atualmente? Os painéis solares são compostos por várias camadas, célula fotovoltaica, o frame que a fecha lá dentro e o vidro que está exposto ao sol. E é através desse vidro que passa ao sol para produzir energia. Esse vidro, como nas nossas casas, fica sujo. Ficando sujo, reduz a produção de energia. Atualmente, a limpeza é feita apenas com água, o que é ineficaz. Vamos imaginar objetos de pássaros, resinas, pólande de árvores, o que é bastante complicado de retirar manualmente. O nosso produto vem com o matar esse problema. Basicamente, o Solar Oasis Protect é um produto concentrado que se ilui na água de limpeza, em que depois de remover facilmente a sujidade, cria uma película antistática em que essa película vai, basicamente, repelir ou vai funcionar como um antiaderente para a sujidade que vem a seguir. Outra gama de produtos, chamamos de Industrial Glass Protect, ou seja, industrial, porque é uma aplicação mais industrial. Esse é um coating hidrofóbico, que se aplica nestes vidros para os painéis solares, em que confere um efeito hidrofóbico que pode ir de 5 a 10 anos. O que nós estamos focados agora é nos grandes parques solares e nas equipas da OEM, ou seja, operações e manutenção. Estas equipas, que podem ser dos próprios parques ou podem ser subcontratadas, é quem faz este tipo de limpeza dos painéis. Por isso, nós estamos a abordar estas equipas ou pessoas destas empresas de parques solares para começarem a utilizar este produto no procedimento de limpeza dos parques deles. Neste momento já temos instalações, já somos uma equipa de 4 pessoas e estamos a promover o nosso produto internacionalmente. Já temos clientes na Tailândia, na Índia, na Espanha, Portugal e estamos cada vez mais a implementar-nos neste tipo de países. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura